Esse é o grande problema do mercado, né? Se você hoje vai se tornar um especialista na área de tecnologia. Falo tecnologia porque eu gosto muito, né? Adoro o mercado financeiro, mas uma segunda área que eu gosto é tecnologia. Você vai fazer um sistema de informação hoje, você investe só na faculdade 50 mil reais. E quando você sai da faculdade, garantia zero que você vai ter emprego. Você talvez vai conseguir um estágio ganhando 1.200 reais, menos com salário mínimo. E aí dentro do day trade, você está iniciando do zero, você quer começar com 1.000 reais. Então infelizmente o mercado não funciona dessa forma. Está começando do zero? Não, não dá. Dá para você começar a adquirir o conhecimento. Por exemplo, um curso starter. Você consegue adquirir um curso starter com menos de 1.000 reais. Beleza. Mas agora vai colocar o dinheiro no mercado, vai ser consistente, vai ganhar dinheiro, vai viver disso? Não. Sai fora. Mercado financeiro é uma profissão como outra qualquer. Você tem que comparar com isso. Então disciplina, disciplina, disciplina. Arruma um emprego, vai pagar suas contas e vai pegando conhecimento aqui.